Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre Deus afasta e aproxima pessoas da sua vida de acordo com o propósito dele para a tua vida. Na palavra do Senhor em Daniel 2,21 está escrito Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir Deus faz aquilo que lhe apraz, ninguém dá ordens para Deus Ele sempre vai fazer aquilo que é melhor para você rumo a tua salvação porque o cristianismo não é envolvido com o emocionalismo a base do cristianismo é uma fé racional em obediência a própria bíblia diz que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que desagrada a Deus o próprio Jesus muitas vezes também disse eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada e por causa dos meus ensinamentos pai brigará com o filho, filho brigará com o pai, com a mãe famílias serão divididas, pessoas serão divididas porque o reino de Deus tem princípios inabaláveis e imutáveis e a vontade de Deus é uma só tudo aquilo que se opor aos princípios de Deus tudo aquilo que se opor à vontade de Deus se torna inimigo de Deus Deus não negocia os seus princípios Ele não negocia a sua vontade Ele não negocia a sua palavra Ele não negocia a sua verdade para agradar ninguém Ele mesmo disse eu sou o caminho, a verdade e a vida quem quiser seguir a mim negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me o que é seguir Jesus? é obedecer e seguir aquilo que Ele nos ordenou e nos ensinou através da palavra de Deus através da bíblia então quando você se torna cristão principalmente eu que trabalho na obra de Deus pregadora da palavra eu não posso me apegar em pessoas eu não posso me apegar em ninguém nem em pessoas da minha família eu devo ter a minha fé racional e eu devo estar totalmente na dependência de Deus mas isso é para geral você como cristão você não pode negociar a palavra de Deus para agradar uma amizade para manter uma amizade a palavra de Deus vai trazer muitos afastamentos e muitas separações de amizades para a tua vida e muitas vezes o próprio Deus vai afastar para o teu próprio bem para a tua própria salvação desde quando eu me converti eu já tive muitas amizades já conheci inúmeras pessoas que hoje não fazem mais parte da minha vida e hoje eu tenho plena consciência de que foi o próprio Deus que afastou ah Dani, porque essas pessoas são ruins? porque você é melhor que essas pessoas? não, não é isso eu creio que Deus ama essas pessoas que Ele mesmo afastou da minha vida Ele está cuidando Ele está abençoando só que não cabe mais no propósito que Deus tem para mim cada um de nós tem uma história cada um de nós tem um projeto estabelecido por Deus e se qualquer pessoa vier atrapalhar aquilo que Deus tem na minha vida Ele vai afastar teve um tempo na minha vida há uns anos atrás quase coloquei amizades na frente da obra de Deus porque apesar de eu servir a Deus apesar de eu ter muita intimidade com Deus conhecimento da palavra porque eu estudei e li muito para isso eu sempre fui muito boazinha com amigos eu sou assim, eu não sou de ter amigos mas quando eu tenho, eu me entregava agora não, agora eu mudei graças a Deus mas antes, quando eu tinha qualquer amizade que se aproximava de mim era aquela amizade gostosa aquela coisa legal eu acabava me abrindo eu acabava me entregando me envolvendo e virando uma amizade forte mesmo muitas vezes a gente não conhece a intenção do coração das pessoas mas Deus conhece e as pessoas acabam confundindo principalmente quando a gente trabalha na internet principalmente quando a gente é muito acessível as pessoas acabam abusando acabam confundindo as coisas esses dias eu fui em um culto e tinha um pregador e ele disse uma coisa que eu me identifiquei totalmente ele disse assim olha gente a gente tem mania de tornar comum aquilo que Deus exaltou aquilo que Deus honrou aquilo que carrega o extraordinário de Deus a gente tem mania de tornar comum a gente tem mania de diminuir a grandiosidade de Deus para caber na nossa realidade porque muitas vezes a gente quer se igualar com a grandiosidade que Deus fez e ele mesmo disse esse pregador é um pregador não conhecido na internet mas ele é relevante entre as igrejas locais daqui do Brasil então ele prega em muitas igrejas ele é um teólogo muito sério eu só não me lembro o nome dele agora e ele disse que teve um dia que ele foi fazer uma viagem missionária junto com muitos pregadores respeitados aqui do Brasil dentro do avião ele acabou se sentando simplesmente ao lado do famoso escritor cristão Augusto Curry e esse escritor ele é reconhecido mundialmente eu mesma tenho vários livros do Augusto Curry e amo ele é muito famoso só que assim Deus usa ele de uma forma extraordinária ele é uma pessoa muito simples e humilde por quê? porque ele é cristão ele ama Jesus e ele começou a conversar com Augusto Curry e ele viu que Augusto Curry era um homem totalmente simples humilde e ficou uns três dias ali conversando andando junto e ele disse que chegou num ponto que aquela admiração que ele sentia pelo Augusto Curry foi sumindo porque ele foi vendo que Augusto Curry era um homem totalmente simples e ele começou a tornar comum aquela pessoa que carregava algo extraordinário de Deus e esse homem ele diz que ele simplesmente não começou a dar tanto valor para Augusto Curry depois que ele conheceu Augusto Curry porque ele viu que o cara era tão simples era tão comum que perdeu a graça perdeu o brilho e ele foi corrigido por Deus esse homem diz que ele escutou nitidamente o Espírito Santo falando para ele não torne comum aquilo que Deus já derramou o extraordinário se ele é simples se ele é humilde é porque eu mantive ele assim mas não torne comum a história dele não torne comum quem ele é diante dessa geração tudo o que ele alcançou não torne isso comum não diminua por isso só porque você conheceu só porque você fez uma certa amizade viu que ele é uma pessoa simples isso não diminui quem ele é não diminui o extraordinário que eu fiz na vida dele então isso é do ser humano as pessoas têm mania de diminuírem de tornarem comum pessoas que viveram o extraordinário de Deus depois que faz amizade depois que conhece que vê que a pessoa é simples e humilde é claro para uma pessoa ser honrada e exaltada por Deus ela tem que ser simples ela tem que ser humilde mesmo porque se não for simples se não for humilde Deus não exalta Deus não honra não então se a pessoa chegou no topo se ela foi exaltada se ela foi honrada se ela vive o extraordinário de Deus é porque obviamente ela agrada a Deus e para agradar a Deus tem que ser simples e humilde e eu vivo coisas extraordinárias com Deus eu sempre vivi o extraordinário com Deus o meu testemunho é algo extraordinário é grandioso a minha intimidade com Deus é algo assim fenomenal só que eu sou simples e humilde então muitas pessoas começaram a me conhecer mas de forma mais íntima e começaram a me desvalorizar começaram a me diminuir ah porque nossa ela vive o extraordinário de Deus mas eu fui conversar com ela ela é tão simples ela é tão comum ela é igual a mim e aí vai diminuindo vai desvalorizando vai começando a abusar e eu estava assim devido eu ser tão simples e humilde eu comecei a me tornar muito acessível para muitos seguidores que viraram amigos até e esses mesmos seguidores que me admiravam tanto quando eu era apenas a querida Dani da internet que vivia somente o extraordinário de Deus quando começaram a entrar na minha vida e viram que eu era tão simples, humilde começaram a me desvalorizar começaram a me diminuir me tornaram algo comum tipo, é só mais uma não, a minha história não é só mais uma onde tem milagre onde tem o extraordinário de Deus não é comum onde Jesus passa não existe comum onde tem a mão de Deus onde tem a intervenção de Deus onde o testemunho que Deus é glorificado não é algo comum então a minha história o meu testemunho não será diminuído porque eu sou simples e humilde eu realmente sou pó da terra mas o Deus que mudou a minha vida o que ele fez da minha vida não foi pouco o Deus que mudou a minha vida que me tirou das drogas que me tirou da prostituição que me tirou do alcoolismo que curou os traumas de pedofilia que me libertou do lesbianismo que me tirou da rua que me tirou da fome que me tirou da pobreza que me tirou da miséria que me tirou de traumas de carência paterna eu nunca vou deixar ninguém diminuir a minha história só porque hoje eu sou simples, humilde e curada mas ninguém nunca vai diminuir o que o meu Deus fez na minha vida e muitas pessoas começaram a diminuir e Deus não foi gostando Deus foi afastando porque essas pessoas começaram a se aproximar de mim e viram que eu era tão normal que acharam que era igual a mim começaram a se igualar não, a Dani é igual eu ela tem os mesmos sonhos ela tem os mesmos projetos eu não sou igual você passou por tudo que eu passei você tem a intimidade que eu tenho e não é pra minha glória não é pra glória de Deus só que quando você é uma pessoa muito simples e muito humilde as pessoas querem pisar querem se exaltar em cima de você mas no fundo elas sabem quem você é no fundo elas sabem a glória de Deus que está na tua vida no fundo elas sabem o que Deus fez na tua vida mas você é tão simples tão improvável que eles começam a se achar superiores né, nossa, ela nossa, eu sou melhor que ela em tanta coisa e por que que ela vive o extraordinário tantos milagres essa intimidade nossa, eu sou melhor que ela eu sou mais calma que ela eu sou mais sábia que ela eu sou mais inteligente que ela e por que que ela vive? você está entendendo? começam a querer crescer em cima de você em cima do seu testemunho em cima do seu sofrimento em cima da sua história por pura? inveja é inveja é uma realidade as pessoas falam que tudo é inveja tudo é inveja Jesus foi crucificado por inveja Daniel foi lançado na cova dos leões por inveja José do Egito foi jogado no poço por inveja é uma realidade quanto mais exaltada e honrada uma pessoa é por Deus ela vai sofrer muito com a inveja e Deus conhece o coração de cada pessoa e por isso Deus afasta Deus afasta então não fique muitas vezes quando uma pessoa começa a se afastar da tua vida não fica sofrendo não fica chorando é o próprio Deus afastando porque ele conhece a intenção do coração ele sonda o coração de cada um e muitas vezes a pessoa pode até te contaminar eu já passei por inúmeras situações de pessoas que tinham inveja do meu chamado inveja do meu testemunho inveja da minha história com Deus da minha intimidade com Deus e fizeram de tudo pra me diminuir e se essas pessoas não se afastam da tua vida você vai começar a acreditar nelas e você vai parar de sonhar você vai começar a se sentir inferior vai parar de ter amor próprio porque tudo isso é tóxico é veneno pra tua vida e Deus não vai deixar a inveja dessas pessoas pararem a tua vida paralisarem o projeto que ele tem na tua vida porque pra servir a Jesus com ousadia tem que ter identidade curada tem que ter identidade firmada você tem que saber quem você é em Cristo mesmo que o mundo diga o oposto se você tiver convicção de quem você é em Cristo ninguém te para podem te chamar do que for o que importa é o que ele pensa ao teu respeito só que se você ficar rodeada de pessoas invejosas de pessoas falsas de pessoas que só querem se exaltar em cima do teu testemunho em cima da tua história em cima daquilo que você viveu com Deus essas pessoas podem sim paralisar aquilo que Deus projetou pra tua vida e tudo que atrapalhar o projeto de Deus na tua vida Deus vai afastar sim ai porque Deus é Deus de amizade ai porque Deus quer todo mundo unido Deus pode te dar um amigo mas se esse teu amigo começar a pisar começar a não te dar valor e começar a atrapalhar o projeto de Deus na tua vida Deus afasta até casamento Deus pode te dar alguém mas se essa pessoa se desviar e começar a atrapalhar o projeto de Deus na tua vida Deus pode se separar também porque salvação é individual e o propósito de Deus não é amizade não é casamento não é sentimento é salvação e existem pessoas tão doentes tão tóxicas tão feridas que não pode estar na sua roda de amizades que não pode entrar na tua casa que não pode ter acesso a tua intimidade a tua vida pessoal porque pode contaminar pode jogar joio pode jogar praga pode te adoecer pode te parar pode te destruir e Deus é fiel muitas pessoas saíram da minha vida e eu sempre questionava a Deus falando o porquê e Deus sempre me respondia eu tô afastando porque eu conheço o coração eu conheço a intenção você acha que é e não é então sim Deus afasta amizades Deus afasta pessoas da tua vida só que da mesma maneira que Deus afasta pessoas feridas pessoas tóxicas pessoas que não querem receber a sua ajuda pessoas que vem com segundas intenções e intenções malignas contra a tua vida Deus afasta só que ele não deixa lacuna não se um vai embora Deus traz outro que vai te dar valor que vai receber a tua ajuda que vai te honrar como serva de Deus e que não vai te olhar como uma pessoa simples e comum vai ver a glória de Deus na tua vida na própria bíblia diz que Jesus muitas vezes foi desacreditado porque ele é simplesmente o filho de José ah mas não é o filho de José tá falando que é o Messias eu conheço ele é o filho de José é o carpinteiro e na bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque o povo ali via Jesus como alguém comum você tá entendendo? agora aqueles que olhavam pra Jesus e viam a glória de Deus e Jesus reconheciam que ele era o filho de Deus o Messias o enviado o salvador recebiam de Deus o extraordinário mas as pessoas que olhavam pra Jesus como alguém comum o filho do carpinteiro não recebiam nada quem trata a obra de Deus a glória de Deus como algo comum recebe apenas o comum mas quem trata a obra de Deus como algo glorioso grandioso extraordinário recebe o extraordinário o glorioso o grandioso dai honra a quem tem honra não trate o servo de Deus não trate um profeta não trate o milagre de Deus o testemunho grandioso de alguém o sobrenatural de Deus como algo comum porque não é o próprio Deus disse pra Pedro quando Pedro judeu ainda tinha umas limitações religiosas em sua mente na Bíblia diz que Deus abriu a visão de Pedro e do céu desceu um lenço cheio de animais impuros que ele não podia comer como judeu e o que Deus disse pra Pedro não considere impuro aquilo que eu purifiquei não considere comum aquilo que carrega minha glória foi isso que Deus disse pra Pedro eu purifiquei não considere impuro tá puro e se essa pessoa atrapalhar o propósito de Deus na tua vida você pode ter certeza que Deus afasta a maior prova disso é que João Batista foi afastado de Jesus sabe por quê? porque ele não creu o próprio João Batista você tem noção disso? na Bíblia diz que quando João Batista batizou Jesus João Batista já sabia João Batista tinha recebido uma profecia de alguém não sei se do Espírito Santo ou não sei de um profeta mas ele sabia ele foi avisado que aquele que desceria o Espírito Santo em forma física na forma de um pombo esse seria o Messias e na Bíblia diz que quando o Espírito Santo se materializou na forma de um pombo e pousou em Jesus ali João Batista reconheceu que ele era o Messias só que tem um detalhe Jesus era primo de João Batista e na Bíblia diz que quando João Batista ele foi preso ele duvidou tanto é que ele mandou os próprios discípulos perguntarem a Jesus Jesus João Batista mandou te perguntar se você realmente é o Messias enviado de Deus ou se devemos esperar outro ou seja João Batista voltou para trás ele começou a duvidar sabe por quê? porque ele já conhecia Jesus um homem simples comum primo dele filho de José o carpinteiro então até o próprio João Batista duvidou de Jesus porque ele conhecia Jesus ele tinha acesso a vida pessoal de Jesus e o próprio João Batista tornou comum o extraordinário de Deus e Deus afastou João Batista de vez da vida de Jesus a ponto dele ter sido morto e Jesus prosseguiu com o ministério dele porque a obra que Deus tinha na vida de Jesus era extraordinária e ninguém ia atrapalhar nem mesmo João Batista nem a incredulidade de João Batista ia atrapalhar o projeto grandioso que Deus tinha na vida de Jesus então tudo e todos que estavam atrapalhando a obra de Deus eram afastados de Jesus então se Deus afastou até João Batista de Jesus pra prosseguir com o projeto que ele tinha na vida de Cristo na tua vida e na minha não vai ser diferente se qualquer pessoa atrapalhar ou se opor a obra que Deus tem na tua vida Deus vai afastar e não se lamente por isso se Deus tá afastando ele sabe o que faz dê glória a Deus e agradeça porque tudo que Deus faz no final de tudo é pro bem da obra dele na tua vida e que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus beijos a paz amo vocês que Deus os abençoe se você gostou desse vídeo curte, comenta e compartilha ativa o sininho e se inscreve no meu canal se você quiser participar dos membros é só ativar o botão que fica na página inicial aqui do meu canal no Youtube se você deseja contribuir com essa obra que é carente e conta sim muito com a sua ajuda financeira você pode contribuir através dessa conta aqui e também tem outras contas bancárias abaixo na descrição desse vídeo se você gostou desse vídeo curte, comenta, compartilhe ativa o sininho e se inscreva no meu canal as minhas redes sociais Facebook Instagram e TikTok estão todos abaixo na descrição desse vídeo pra quem quiser comprar os nossos livros e camisetas as informações estão na descrição pra quem quiser me enviar presentinhos cartinhas ou recebidos essa é a minha caixa postal semeie em nosso ministério contamos com a ajuda de vocês para salvar almas para Jesus divulgue seu negócio comigo aproveitando o grande alcance das minhas redes sociais se você quer ser membro do canal querida Dani é só ativar o botão aqui na minha página inicial do YouTube e você terá exclusividades sigam também o canal do meu marido Jackson Oliveira que é um grande pregador da palavra e o seu conteúdo vai edificar muito a sua fé todos os links dessas informações estão na descrição de todos os meus vídeos e também fixado nos comentários beijos a paz amo vocês que Deus os abençoe que Deus amém amém Tchau.